A Polícia Militar de Santa Catarina e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina deram um grande passo para a segurança pública na Serra Catarinense. No último dia 2 de maio, em encontro online, membros da PM da FACISC definiram o cronograma do Protótipo Alta Ordem Pública 5.0, um projeto inovador focado em aprimorar a segurança nos municípios da região. Cinco municípios serão beneficiados. Bom Jardim da Serra, Curitibanos, Lages, São Joaquim e Urubici. A participação da comunidade será essencial, começando por um questionário que coletará dados fundamentais para o projeto. O Protótipo Alta busca reduzir a violência e fortalecer as comunidades com estratégias inovadoras e colaborativas. Em 12 meses, iremos entender o que causa violência nessas cidades e traçar um plano efetivo para reduzir esses indicadores. Para isso, diversos encontros nas cidades envolvidas estão sendo feitos a fim de delimitar as associações. A metodologia utilizada será do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, que promove o protagonismo dos atores locais e o desenvolvimento sustentável. Desenvolvido pela FACISC e executado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico Local, o programa fortalece a capacidade de transformação dos municípios, unindo iniciativa privada e sociedade civil. O projeto Alfa é mais um exemplo de como a união entre comunidades e instituições pode transformar realidades. Fique atento aos próximos passos e participe. Polícia Militar. Deservar a ordem. Proteger a vida.